Mais saúde, disposição, produtividade, essa é a proposta do programa Pese Leve, desenvolvido por profissionais do Hospital Universitário. Uma iniciativa que tem ajudado os colaboradores a perder peso de forma saudável. Vou falar com Denise e ela vai trazer para a gente outros detalhes desse programa, né Denise? Líder, eu estava conversando aqui com a Aline do Santos Barreto Santana, ela é técnica em farmácia e ela me contou que o projeto começou de uma maneira bem inusitada, viu? Porque eles estão tão acostumados a cuidar da saúde de todo mundo, que acabam se esquecendo da própria saúde, não é isso? Bom dia Aline, obrigada pela sua participação. Bom dia, é com prazer que estou aqui participando. Foi dessa forma mesmo, ó, um gesto de brincadeira, né? A gente sempre buscando entrar no peso ideal, né? E aí a gente fizemos tipo aposta, né, com os colaboradores, um para incentivar o outro, para poder se alimentar de uma forma melhor, mais correta e praticar atividade física, né? Para poder dessa forma eliminar alguns fatores de risco, como a obesidade, o sedentarismo. E aí a gente está unindo forças com os mediadores, né? O educador físico, a nutricionista e a psicóloga para poder nos orientar da melhor forma nesse projeto. Eu vou conversar com esse orientador físico, que é o Aislan Jorge Santos, que está aqui com a gente. Aislan, então, quer dizer que está todo mundo envolvido. Quais as atividades, né, que vocês já propuseram? Quer dizer, todo mundo foi, né, teve a sua avaliação daquele índice, né, de massa corpórea. Começou daí, né? Perfeito, né? O nosso objetivo maior é a qualidade de vida do funcionário, desse profissional que cuida da saúde dos pacientes, mas esquece de cuidar da sua própria saúde. A partir disso, 70 funcionários do hospital, né, eles se envolveram com esse projeto, né, e a gente coletou vários dados em relação à avaliação de saúde, do perfil nutricional, perfil de saúde, análise psicológica deles, né, motivacional. E em cima disso, a gente está trazendo ações de orientação em relação à atividade física, reeducação alimentar, né, e motivação, autocuidado com a saúde, autoimagem. E durante esse período de avaliação, todo mundo tem que fazer bonito, né, porque depois vocês vão pesar todo mundo, fazer toda aquela série de exames para saber quem realmente entrou na medida certa. Perfeito. São sete meses de projeto, né, ao longo desses sete meses, eles vão ter várias oportunidades, né, e metas a serem atingidas, e eu espero que no final, né, todos eles saiam com uma qualidade de vida melhor. Aline, qual a sua avaliação? Você acha que todo mundo vai conseguir? Vocês estão empenhados? Porque a Aline também está participando, viu, gente? Não basta, né, só estar aí à frente do projeto, não, mas tem que participar e tem que dar exemplo, né? Com certeza. Eu acredito que sim. A gente está um buscando sempre motivar o outro. Os mediadores, eles estão passando nos setores, puxando a orelha, aderimos às marmitinhas, né, às lancheiras, trazendo nosso alimento de casa, bebendo bastante água, todas aquelas coisas que a gente sabe, mas que no fundo, no fundo, é muito difícil de ser cumprida. Então, eu acho que os colaboradores mesmo, um cobrando do outro, o resultado, acho que vai ser benéfico. É isso que a gente espera. E essa dificuldade vem também da rotina de trabalho, que é uma rotina bastante agitada, bastante movimentada, e muitas vezes você acaba não tendo tempo, né, de trazer uma refeição, de comer alguma coisa saudável, né, mas agora todo mundo vai ter que se reorganizar. Com certeza, esse é o principal objetivo, é a gente poder praticar atividade física, comer bem, e buscar a nossa saúde mesmo, não só cuidar dos pacientes, mas se autocuidar. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês, já estou aqui na torcida para que todo mundo, nesses sete meses, né, consigam aí cumprir todas as metas, e claro, ganhar mais saúde, que é o importante, né, Obrigada, viu, líder. Isso aí, parabéns pela iniciativa, sucesso para eles, né, Denise, como você bem falou, porque quando a gente fala em perder peso, em emagrecer, não é só simplesmente pela questão estética, não, é cuidar da saúde também, isso é muito importante, né. Obrigado pela participação aí, sucesso mais uma vez na iniciativa e com o programa. Obrigado.